Terceira edição da feira Mulheres Empreendedoras do Gergelim e tem sempre aquelas presenças marcantes. Eu estou aqui no estande da Que Bombom Sorvetes com o Wagner Moura. Ele vai falar pra gente como é que está sendo a experiência de participar mais uma vez dessa tão importante feira. Primeiramente, boa noite a todos os que estão nos assistindo pela TV Araripe. Quero aqui agradecer as mulheres empreendedoras do Gergelim por esse grande evento. E essa é uma parceria que a Que Bombom já vem fazendo durante três anos com a Feira Meg, que é uma feira que traz muito conhecimento para o povo de Gergelim e também para a nossa região do Araripe. Uma grande honra estar aqui representando a Que Bombom em nome de Joaquim e Renata, que é uma empresa que vem crescendo a cada dia no sertão do Araripe. E também no Nordeste Brasileiro, uma empresa que leva o nome da nossa cidade. E sempre fortalecendo os eventos, em todos os eventos que a gente pode passar, a gente percebe a presença da Que Bombom Sorvetes. É isso, a Que Bombom é uma grande parceira de grandes eventos que tem na cidade de Araripe e também na região. É sempre de portas abertas para acolher os eventos culturais, eventos privados. A Que Bombom sempre está ali representando essa grande empresa que cresce a cada dia. E que dê oportunidade também de serviço, de desenvolvimento para a nossa região. Um abraço a toda a equipe Que Bombom e que mais feiras venham para que vocês possam estar participando. E também dá uma refrescada. Daqui a pouquinho eu vou pegar o meu picolé, Que Bombom, porque nesse calorão a gente precisa de delícias como a Que Bombom Sorvetes. E a TV Ativa do Araripe vai mostrando para você. Que Bombom Sorvetes